Salve, salve galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Uou, 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 uou Cachorrada, ih galera, surpresa, olha aqui onde é que nós temos, cara Olha como é que tá isso aqui hoje, velho A obra da ponte tá começando lá, do lado de lá Nós vamos ter que atravessar algum dia aí pra mostrar a obra pra vocês A obra da ponte aí do Coranaguá E mano, olha isso aqui, velho Mano, a balsa tá fora da água, velho Que loucura, né, galera? Aproveitar pra filmar ela, mano Vamos filmar essa balsa aí Ó, qual é o problema do casco aí que nós arremendemos, né? Porque tu sabe que nós sabemos de casco de lancha Isso aí é um pouquinho maior que a mini lancha, mas já dá, né? Olha aí, galera, o tamanhão da balsa, mano Ô, pequena Fora da água, né, eu nunca vi isso aqui na minha vida Mais um vídeo de balsa aqui no canal Ei, laia Tamo que tamo, né? Daquele jeitão Pá, galera, que massa, mano Ô, animal demais, né? Olha só, cara Velho, já mostrei a lancha por cima pra vocês Agora não vou mostrar pro baixo Nem que forte Mano, olha o tamanho, tá ligado? Forro dos conventos É pau, galera Olha o cambão aqui, onde é que vai a balsa Ô, reforçadão Esse tipo aqui é a chapa minha que eu tô fazendo lá na lancha O pessoal aí tá ligado, né? Não saiu o vídeo da lancha ainda, mas vai sair, eu acho Se saiu ou não saiu, ainda não sei muito bem Mas, mano, como é que eles tiraram isso aqui da água, velho? Eu queria ter filmado isso Galera, não podemos perder o dia que essa... Que essa balsa foi botada na água Quero trazer o videão aí pra vocês, beleza? Então eu vou ficar vindo aqui todo dia Pra nós pegar esse dia aí, né? Porque como é que eu vou fazer isso? Ah, mano, que diazão massa, hein? Vai, galera, tô me encostando pra subir aqui já Olha aí Mano, eu tento fazer ali em cima, já mostrei pra vocês, né? Mano, muito massa, tá ligado? Olha só Os pneuzão É pau Mas então tá, galera É isso aí Só vou mostrar a balsa aí pra vocês Balsa fora da água Massa, né? É loucura, galera Então tá Arruma os meus inscritos Aí nós, valeu Tchum